Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar Me conta, me conta, me conta, me conta Eu vou tacar, eu vou ralar, me conta, me conta Se tu calma, eu sinto muito, tu vai se focar Eu vou tacar, eu vou ralar, me conta, me conta Se tu calma, eu sinto muito, tu vai se focar Fiz no mico que eu passei quando pedi ela em namoro Na frente dos amigos, no rolê com essa garota Eu quero ir no papo sério, além de curtição Ela só quer fuder comigo Fiz no mico que eu passei quando pedi ela em namoro Na frente dos amigos, no rolê com essa garota Eu quero ir no papo sério, além de curtição Ela só quer fuder comigo Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar Me conta, me conta, me conta, me conta Vai, 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 vai Na frente dos amigos do rolê com essa garota, eu quero ir papo sério Além de curtição, ela só quer fuder comigo, ela é, 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 é Vezinho no mico que eu passei quando foi de ela em namoro Na frente dos amigos do rolê com essa garota, eu quero ir papo sério Além de curtição, ela só quer fuder comigo, ela é, 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 é Aqui é só prazer, amor, eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me toca, me perdoe, me faz o amor Ao ver pra cá, eu vou ralar, minha vida pra você Se tu acaba, eu sinto muito, tu vai se focar Ao ver pra cá, eu vou ralar, minha vida pra você Se tu acaba, eu sinto muito, tu vai se focar Chama do sol e eu dá manda Se é um medido diferente, tu respeita Bora, café, estúdio This is the rhythm of the night Em nome de cachorro, turismo Bora, meu pássaro, turim This is the rhythm of the night This is the rhythm of the night Chama, 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 oh yeah The rhythm of the night Não é meu aniversário, mas vamos comemorar Chegou o fim de semana e o desmantelo vai rolar As novinha tão no grau e DJ Pan são aí Aumenta o paredão que a galera vai curtir Não é meu aniversário, mas vamos comemorar Chegou o fim de semana e o desmantelo vai rolar As novinha tão no grau e DJ Pan são aí Aumenta o paredão que a galera vai curtir É tudo liberado, é todo mundo Desde a minha rola É tudo liberado, é todo mundo Isso tem rumo enfrentando Não é meu aniversário, mas vamos comemorar Chegou o fim da semana e o de roteiro vai rolar As novinhas tão no grau e DJ quando são aí Momento o paredão que a galera vai curtir Não é meu aniversário, mas vamos comemorar Chegou o fim da semana e o de roteiro vai rolar As novinhas tão no grau e DJ quando são aí Momento o paredão que a galera vai curtir É tudo liberado, é tudo ludo Pisadinha rolando É tudo liberado, é tudo ludo Pisadinha rolando Já tem novinha flentando Raskas, raskas, raskas É o balançado mais gostoso do Brasil Eu tava com os amigos ali no Bahia, a mulher querendo briga Dizendo que eu tô com rapariga Dizendo que eu tô com rapariga Eu vou me observar de meu corote e a mulher doida me liga Dizendo que eu tô com rapariga Olha, dizendo que eu tô com rapariga Eu desvio, trabalho de segunda a sexta-feira Essa falada não é brincadeira E de semana eu quero desestressar Tomar uns corotes só pra relaxar Mas a mulher não larga do meu pé Não deixa eu sair nem pra dar o rolê O jeito é fugir Eu tava com os amigos ali no Bahia, a mulher querendo briga Dizendo que eu tô com rapariga Dizendo que eu tô com rapariga Eu vou me observar de meu corote e a mulher doida me liga Dizendo que eu tô com rapariga Olha, dizendo que eu tô com rapariga Pra cima Pra cima, pra cima É o balançado mais gostoso do Brasil Chama, chama, chama Bora pra cima central do piso Eu desvio, trabalho de segunda a sexta-feira Essa falada não é brincadeira E de semana eu quero desestressar Tomar uns corotes só pra relaxar Mas a mulher não larga do meu pé Não deixa eu sair nem pra dar o rolê O jeito é fugir Pra cima, pra cima Eu tava com os amigos ali no Bahia, a mulher querendo briga Dizendo que eu tô com rapariga Dizendo que eu tô com rapariga Eu vou me observar de meu corote e a mulher doida me liga Dizendo que eu tô com rapariga Olha, dizendo que eu tô com rapariga Rasga! Sucesso pra bater no paredão, vem! Se é um menino diferente, tu respeita! Se é um menino diferente 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 Apaixonando o seu coração Por que não larga esse orgulho e vem logo me ver? Eu sei que você está morrendo de saudade Eu vou admitir E eu também estou precisando te ver Vem me dar o seu amor Por que não larga esse orgulho e vem logo me ver? Eu sei que você está morrendo de saudade Eu vou admitir E eu também estou precisando te ver Vem me dar o seu amor Não sei viver longe de você E se não vier Vem aí te ver A gente tem que aprender e parar de brigar por bobagem Vamos aproveitar o bosque pra amar no que é tarde A gente tem que aprender e parar de brigar por bobagem Vamos aproveitar o bosque pra amar no que é tarde Eu quero você Aqui pertinho de mim Sem você aqui É muito ruim Por que não larga esse orgulho e vem logo me ver? Eu sei que você está morrendo de saudade Eu vou admitir E eu também estou precisando te ver Vem me dar o seu amor Por que não larga esse orgulho e vem logo me ver? Eu sei que você está morrendo de saudade Eu vou admitir E eu também estou precisando te ver Vem me dar o seu amor Não sei viver longe de você E se não vier Eu quero você E se não vier A gente tem que aprender e parar de brigar por bobagem Vamos aproveitar o bosque pra amar no que é tarde A gente tem que aprender e parar de brigar por bobagem Vamos aproveitar o bosque pra amar no que é tarde Eu quero você, aqui pertinho de mim Sem você aqui, é muito ruim Sem você aqui, é muito ruim